Pense melhor. Tim Herson. Qualquer pessoa pode aprender a pensar melhor. Em outras palavras, pensar de maneira mais criativa e produtiva. Se você já está acostumado a mergulhar nos campos da criatividade, inovação ou brainstorming, essa é uma boa forma de ampliar seus conhecimentos. Tim Herson fornece avisos, diagramas básicos, perguntas e exemplos. E mesmo que seja cheio de mnemônicos, fórmulas e siglas, este livro foi escrito de forma clara e simples o suficiente para ensinar o básico para os mais inexperientes. Aplicando seus métodos, qualquer pessoa se torna capaz de apresentar novas ideias e soluções de maneira eficaz. Pensando sobre pensar. Você sabe pensar, certo? Afinal, você faz isso o tempo todo. Mesmo agora, enquanto você aprende, é capaz de pensar no que vai comer hoje ou se chegará a tempo aos seus compromissos. Indiscutivelmente, isso é pensar. Mas será que é a melhor forma de fazê-lo? Muitas pessoas acreditam que a capacidade de pensar é inata. Mas isso não é verdade. Qualquer um pode e deve aprender a pensar melhor do que agora. Principalmente se você é dono de um negócio ou quer melhorar como funcionário, é imprescindível dar atenção ao funcionamento do seu pensamento. Afinal, a economia está mudando. Não se baseia mais nas coisas. Agora, se baseia em informações. Assim, o maior patrimônio da sua empresa é sua capacidade de entender e manipular informações e ideias. Para usar toda a sua capacidade de pensamento da melhor maneira possível, você precisa se concentrar e evitar distrações. Na teoria de Tim Herson, essas são outras palavras para dizer que precisamos deixar nosso cérebro animal para trás e passar a usar o cérebro humano. Como o primeiro passo para melhorar seu pensamento, você deve enfrentar a realidade desagradável de que não pensa tanto quanto pensa que pensa. Ninguém, na verdade. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas evita pensar sempre que possível. De fato, evitar pensar é algo tão comum que existem categorias técnicas sobre como fazer isso. Essas são as principais categorias. 1. Mente de macaco Através da metáfora de um macaco, os budistas descrevem a distração mental, A mente divaga e pula de pensamento em pensamento como um macaco agitado em uma árvore, sem se fixar em nada específico. 2. Cérebro reptiliano Esta é a parte mais primitiva do cérebro. O núcleo reptiliano. Sua principal preocupação é a sobrevivência. Répteis têm apenas um pequeno repertório de respostas a novos estímulos. Comer, se reproduzir, lutar, fugir ou se esconder e esperar. Quando ameaçados, os humanos agem reflexivamente com essas mesmas respostas. Em uma situação genuinamente perigosa, quando você não tem tempo para pensar, isso é uma coisa boa. No entanto, na vida cotidiana, as respostas reptilianas são frequentemente disfuncionais. 3. Elefante agrilhoado Na Índia, os treinadores acorrentam filhotes de elefantes a uma estaca no chão. Quando os elefantes ainda são pequenos, não têm força suficiente para quebrar a corrente. Então, aprendem que não podem. Como resultado, eles nem ao menos tentam quebrá-las quando são maiores e mais fortes. Sua mente constrói padrões semelhantes. Em muitos casos, seus pensamentos ajudam você a entender o mundo. No entanto, se você não conseguir quebrar os padrões, quando necessário, eles o prenderão. Pensamento reprodutivo e produtivo Enquanto ser humano, você tem duas maneiras de pensar sobre as coisas, reprodutivamente e produtivamente. É importante entender cada uma dessas maneiras e, ainda mais importante, entender como usá-las. O pensamento reprodutivo é essencialmente uma questão de repetir o passado, fazer o que você fez antes e pensar o que você pensou antes. Ele é baseado no poder da recombinação e seu objetivo é economizar energia para o seu cérebro. Esse tipo de pensamento impede que você perca tempo reinventando a roda. Esses são os três níveis do pensamento reprodutivo. 1. Inconsciente Quando você está fazendo algo irracional, como escovar os dentes, não precisa tomar decisões sobre isso. Você simplesmente repete a mesma maneira de escovar diariamente. 2. Intencional Disciplinas profissionais da contabilidade à medicina têm procedimentos padronizados. Seguir uma lista de verificação evita erros. E ninguém quer que um piloto ou cirurgião invente novos métodos a cada vez. Há muito em risco para desviar-se do que já foi testado e que se sabe que funciona bem. 3. Kaizen Essa palavra japonesa se traduz literalmente como mudança para melhor. Significa seguir processos bem projetados, com atenção, buscando continuamente maneiras de melhorá-los. No entanto, o pensamento reprodutivo não ajuda a resolver novos problemas. Nesse caso, os padrões antigos não se aplicam mais. Em vez disso, você deve usar o pensamento produtivo para criar novos conhecimentos e entendimentos. Se o pensamento reprodutivo é Kaizen, o pensamento produtivo é Tenkaizen, a palavra japonesa para revolução benéfica ou reprodutiva. Você não está mais tentando fazer pequenas alterações em um processo basicamente sólido. Em vez disso, você está transformando sua visão de mundo e criando novos processos. O pensamento produtivo tem duas partes, pensamento criativo e pensamento crítico. Separar essas duas abordagens é essencial. Caso contrário, você imediatamente ficará atolado ao enumerar as falhas em suas ideias e todas as possíveis objeções a elas. Em vez disso, quando você estiver pensando de forma criativa, concentre-se em gerar muitas ideias. Suspenda seus julgamentos. As novas ideias são fracas demais para suportar críticas. Já o pensamento criativo é expansivo. As ideias geram mais ideias. Pensamento crítico O pensamento produtivo é difícil. Especialmente quando você está em território conhecido, seus hábitos de pensamento reprodutivo fornecerão respostas imediatas a problemas e perguntas. Mas elas se parecerão muito com o que você já está fazendo. Para se tornar genuinamente produtivo, continue se questionando. Pode até ser desconfortável, mas é necessário, porque suas respostas iniciais serão sempre as mais familiares. As respostas que você já sabe. Depois de passar pelo processo de pensamento criativo e ter tido muitas ideias, chame seu crítico interno para classificá-las e avaliá-las nessas três etapas. 1. Analisar Examine e observe profundamente. Desmonte as coisas. 2. Julgar Verifique se as novas ideias realmente funcionam. 3. Selecionar Observe sua pilha de ideias e rejeite algumas delas. Frequentemente, as pessoas param de pesquisar e criar cedo demais. Em vez disso, continue pressionando a si mesmo. É o que chamamos de brainstorm. O brainstorming tem três etapas. 1. Gere ideias seguras. 2. Tenha uma ideia de novas ideias estranhas. 3. Finalmente, crie ideias realmente loucas, algumas das quais parecem inacreditáveis ou até ilegais. Para chegar a esse terço final produtivo do processo, tente produzir muitas ideias o mais rápido possível. O pensamento produtivo exige que não nos aprecemos em responder, e sim que sejamos insistentes, continuando a fazer novas perguntas, mesmo quando as respostas para as antigas parecem tão claras, óbvias e corretas. Ao tentar simultaneamente pensar criativamente para gerar ideias e pensar criticamente para julgá-las, você acaba sabotando qualquer chance de sucesso. A maioria das pessoas tenta resolver um problema em três etapas. Identificação, escolha de uma solução, ação. Infelizmente, esse processo provoca um curto circuito no pensamento produtivo e gera apenas algumas soluções familiares. Em vez de seguir esse caminho, opte por um processo de seis etapas para gerar soluções ricas, úteis e originais. Etapa 1. O que está havendo? Essa etapa consiste na descrição completa e detalhada da situação. Divida sua investigação em etapas para garantir que você observará tudo. Comece identificando o que exatamente é irritante na situação atual e, em seguida, determine o impacto do problema e a quem ele afeta. Em cinco questões, você consegue analisar a sua situação. 1. Qual é o anseio? Qual é o descontentamento? A aflição que o compele a querer mudar? Nessa etapa, se expresse. Tente listar todos os anseios possíveis. Depois, reduza essa lista para encontrar o que for mais importante. Agrupar os anseios é como ter de escalar uma montanha a fim de se orientar e visualizar outros ângulos para só depois seguir adiante para o rumo escolhido. 2. Qual é o impacto? Qual o efeito desse anseio? Por que ele é importante? A etapa seguinte para descobrir o que está havendo é enfatizar o impacto desse anseio. Quanto mais nitidamente você enxergar os impactos e as ramificações dos seus anseios, mais propenso você ficará a deixar brotar o vigor e a paixão necessários para saná-los. 3. Quais são as informações? O que sabemos sobre esse anseio? Sobre suas causas? O que mais provavelmente precisaremos saber? Tendo já escolhido o anseio e compreendido a importância que ele tem, a etapa seguinte consiste em enunciar o que você já sabe sobre ele e o que ainda necessita descobrir. Crie um diagrama. Escreva sei no lado esquerdo e quero saber do lado direito da página. Avalie o que você sabe e não sabe sobre o problema. 4. Quem está envolvido? Quem são os interessados? Aqueles que talvez sejam afetados por esse anseio e aqueles que talvez o influenciem. Relacione todas as pessoas ou grupos que possam ter influência sobre a questão em pauta. Relacione todas as pessoas ou grupos que possam ser afetados pelo problema. Relacione o que está em jogo ou poderia estar em jogo para cada um. 5. Qual é a visão? Qual é a nossa visão do futuro no qual o problema é resolvido? Por fim, imagine como será a situação quando você resolver o seu problema. Experimente o método dos três Is. Influência, importância e imaginação. Liste os componentes do seu futuro ideal. Depois, categorize-os de acordo com sua influência sobre eles. Se são importantes e se será necessária alguma imaginação para criar e desenvolver. Etapa 2. O que é sucesso? Gerar novas ideias é fácil comparado a persuadir as pessoas a agirem de acordo com elas. Indivíduos e organizações tendem a ficar presos em seus hábitos. O passado exerce uma força gravitacional para levar as pessoas a se moverem. Crie uma atração futura ainda mais poderosa. Comece fechando os olhos e visualizando o futuro. Seja específico. Imagine seu dia de trabalho, seus sentimentos e suas interações com os colegas. Molde e remodele sua imagem. Em seguida, escreva um comunicado à imprensa ou uma descrição para o relatório anual da sua empresa sobre o seu sucesso. Não se preocupe em ser lógico. Isso virá mais tarde. Em vez disso, concentre-se na visão e anote-a. Depois de imaginar o futuro, tente o exercício DRIVE. Escreva as letras D, R, I, V, E na parte superior da página. Em D, descreva o que sua solução deve fazer. O desfecho. Em R, observe as restrições. Em I, liste o que você precisa investir nele. Em V, liste os valores que orientarão suas ações. Finalmente, em E, liste os resultados essenciais ou os requisitos do projeto. O resultado dessa fase é o impulso para o futuro, uma visão do futuro nítida e convincente, em que o problema tenha sido resolvido, o futuro almejado tenha sido alcançado e um conjunto de critérios de sucesso observáveis tenha sido estabelecido e possa ser usado para avaliar tanto nossas possíveis soluções quanto nossos possíveis resultados. As pessoas geralmente não conseguem resolver os problemas porque fazem as perguntas erradas. Encontrar a questão central, correta, é como encontrar a primeira peça de um quebra-cabeças. Depois de colocada em seu lugar, o resto se encaixa. Para encontrar a pergunta central, faça muitas perguntas catalisadoras. Comece com as perguntas CEP, Como eu poderia? Ou CNP, Como nós podemos? Depois de ter uma longa lista de perguntas de trabalho, foque-as usando C5. Colher, cumular, coligar, clarificar, constituir. Escolha as perguntas excluindo as que possam influenciar seu pensamento. Agrupe-as em grupos de ideias relacionadas. Combine-as encontrando interrelacionais, esclareça as perguntas que você deixou, reformulando ou reorganizando-as. Por fim, escolha sua pergunta central. O resultado dessa etapa é a enunciação clara dos problemas essenciais ou das oportunidades, na forma de uma ou mais perguntas catalisadoras, as quais incitam ideias para encontrarmos uma solução. Etapa 4. Gerar respostas. Agora que você tem boas perguntas, responda-as. Esse estágio é como o brainstorming tradicional. Primeiro, gere muitas soluções. Não as avalie. Nenhuma ideia é ruim. Depois de ter uma lista longa, use o método C5 para filtrá-las. Pergunte o que há de novo sobre ideias que parecem impraticáveis. Essas respostas ainda não são soluções maduras. Ao contrário, são ideias que, se desenvolvidas e amadurecidas, podem abrir caminho e conduzir as soluções. O resultado desejado nesta etapa, em geral, são três ou seis ideias promissoras ou interessantes que, se totalmente desenvolvidas, podem nos ajudar a resolver nosso problema e alcançar nosso futuro almejado. Etapa 5. Forjar a solução. A etapa Forjar a solução compõe-se de duas subetapas. Ambas empregam o princípio do julgamento gerativo e ambas podem ser repetidas diversas vezes, dependendo da complexidade dos problemas e do tempo disponível. Na primeira subetapa, você deve utilizar uma tela de avaliação. Escreva quais são seus critérios de sucesso na parte superior da página. Expresse-os de maneira simples e direta. Ao lado da página, liste todas as ideias que sobreviveram aos processos C5 e WhatsApp. Faça uma grade e avalie todas as suas soluções, um critério de cada vez. Use um sistema de classificação simples como mais, menos ou neutro. No próximo passo, você deve escolher as ideias mais promissoras e que merecem ser investigadas mais a fundo. Nesse ponto, a ferramenta Power vai ajudar a analisar, aprimorar e refinar uma ideia pequena e transformá-la em uma solução vigorosa. O método Power consiste nas seguintes perguntas. O resultado desejado é um enunciado claro de uma ou mais soluções que atendem aos critérios de sucesso, passam no teste de resistência destinado a identificar possíveis falhas, criam valor para as partes interessadas e têm probabilidade de resolver o anseio e alcançar o futuro almejado. Etapa 6 – Alinhar recursos Finalmente, planeje e prepare. Alinhar recursos é a etapa do processo de pensamento produtivo em que as estratégias e táticas se unem. Ambas são decisivas para o sucesso. Planejar é preparar, compreender, aprofundar-se na matéria que o interessa até conhecer todas as suas nuances. E como as estratégias devem mudar à medida que as circunstâncias mudam, é preciso estar sempre preparado. Seu objetivo nesse estágio é projetar o que você precisa fazer para tornar a sua visão uma realidade. Para isso, divida seu plano em etapas. Escreva todas as tarefas envolvidas em notas adesivas. Para cada tarefa, liste um resultado observável que mostre que a tarefa foi concluída. Atribua cada tarefa a um indivíduo específico. Se você não pode atribuir algumas tarefas, pode eliminá-las ou criar uma equipe adicional? Poste cada tarefa com o resultado e o responsável em uma grande muralha do tempo, uma programação que mostre quem fará o quê e quando. Ao planejar, identifique assistentes e resistores, as pessoas que ajudarão ou serão obstáculo para você. Aplique a análise EFECT, Energia, Fundos, Fração de Tempo Vago, Experiência, Condições e Tere a Ver, A Energia que a Tarefa Levará, Os Fundos que você precisa investir, O Tempo Livre que a Tarefa consumirá, A Experiência Necessária, As Condições que você enfrentará e o que você precisará fazer. Durante o estágio de Planejamento, você pode precisar voltar aos estágios anteriores do seu pensamento para reajustar suas perguntas e respostas. Depois de terminar a sua grande muralha, assistentes, resistores e análise EFECT, crie um livro de ação com uma página para cada etapa. Registre quem é o responsável, quem mais estará envolvido, quando iniciará e terminará a tarefa, os recursos envolvidos e outros detalhes essenciais. Padronize as páginas o máximo possível para facilitar o progresso a seguir para todos os envolvidos. Lembre-se de que o pensamento produtivo é apenas um modelo. Nem sempre se encaixa perfeitamente na realidade. Você não precisa de pensamento produtivo para todas as circunstâncias. É desnecessário quando a solução para um problema é clara, quando você deve tomar uma ação imediata ou quando a sobrevivência é um motivo bom o suficiente. Use-o quando precisar gerar ideias originais, porque as antigas não estão funcionando. Use o pensamento produtivo quando tiver influência sobre a situação, quando é importante e quando precisar de imaginação. No entanto, para se tornar um pensador produtivo qualificado, você deve praticar. Para incorporá-lo às rotinas organizacionais, comece pequeno, introduzindo uma técnica de cada vez. Nunca pare de pensar no início. Vá além. Faça um brainstorm da melhor maneira possível. As melhores ideias só entram no processo quando você se distancia do que lhe é óbvio e familiar para formar ideias malucas e que realmente podem fazer alguma diferença. O pensamento reprodutivo repete padrões passados. O pensamento produtivo gera ideias totalmente novas. Para pensar produtivamente, comece perguntando o que há de errado com a situação atual. Continue fazendo perguntas até chegar às perguntas principais. Gere muitas ideias para responder a essas perguntas. Peneire, classifique e avalie cada uma delas, até que você possa imaginar um futuro ideal. Depois de ter a sua solução, comprometa-se com ela através de um planejamento sistemático. Neste livro, você aprendeu que o sucesso em sua vida e carreira é resultado de como você pensa. Você não precisa saber tudo, mesmo que a ampla informação seja facilmente acessível nos dias de hoje. Mas ser capaz de pensar de maneira que o ajude a resolver problemas é o que realmente vai ajudá-lo a obter sucesso. Através de um processo de seis etapas, é possível melhorar a maneira como você pensa sobre os desafios que enfrenta, sejam eles nos negócios ou na vida. Descreva o que está acontecendo. Defina o sucesso. Identifique o problema real. Gere respostas. Forje a solução. E alinhe os recursos necessários para a ação. Essa é a abordagem que ajudará você a ir além do óbvio. Não só pensando, mas pensando da melhor maneira possível.